Olá, boa tarde, alunos do quinto ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tiveram um bom final de semana? Tiveram um bom descanso? Bom, espero que todos estejam bem descansados, revigorados, para iniciarmos a nossa aula de ciências. Então, vamos conferir a atividade passada que eu deixei, uma atividade de revisão, para que vocês pudessem estar revisando, reforçando, fazendo uma leitura, e aí pudesse responder e fazer uma boa avaliação. Então, abro o livro de vocês na página 44. Vamos lá, 44 e 45, para a gente conferir. Nós falamos sobre dois sistemas, o sistema respiratório, o último, e o sistema digestório. Bom, então temos aqui, na primeira, circule o esquema que representa o caminho do alimento, né? Por órgãos do sistema digestório e dos nutrientes distribuído pelo corpo. Então, aí nós vamos circular qual? O primeiro esquema, né? Primeiro é a boca, depois o estômago, intestino, todo o organismo. O segundo está errado porque, depois da boca, não é o coração, né? O alimento não passa pelo coração, muito menos pelo pulmão, né? Então, está errado. Então, a primeira opção vão circular, no caso, é o primeiro esquema, tá? Certo? Combinado? Então, vamos lá, circulando o primeiro esquema, assim, ó, aí, né? Que é o que acontece quando ingerimos, né? Alimentos. Bom, e... vamos à segunda questão, temos assim. Veja como foi o intervalo da turma do quinto ano, depois da aula de ciências. Bom, primeiro nós temos que ler os balõezinhos, tá? Vamos ver, vamos ler os balõezinhos. Olha só, no primeiro balão. Vocês viram o que aprendemos hoje? Tem de comer muito, pois o alimento fornece os nutrientes que nos mantém vivos. O segundo balão, a menininha. Sei não. Guga, temos de pensar no que comermos. E o último, é isso mesmo. Além de alimento, precisamos de ar para permanecer vivos. Bom, então, aí na letra A tem assim. O menino que está comendo o lanche, né? Tá com o lanche bem grandão? Está certo? Justifique sua resposta. Bom, não, né? Pois o importante não é comer muito, mas comer com qualidade. As refeições devem ter todos os nutrientes de que precisamos. Então, o garoto, né? Não tá correto. Bom, então, só lembrando, para que vocês possam estar refletindo, né? O que acontece quando ingerimos mais calorias do que gastamos? Bom, então, respondendo a essa pergunta, o que que acontece, né? Se o garoto aqui que está com esse enorme lanche na mão, né? Ele está comendo mais calorias do que talvez ele vai gastar. O que que vai acontecer com ele? Bom, quando ingerimos mais calorias do que gastamos, né? Estocamos energia na forma de gordura e engordamos. Ficaremos umas bolinhas, né? Bom, eu faço também uma outra reflexão em cima desses balõezinhos aqui. Ou seja, a gente tem que passar para a próxima, para a letra B, né? Então, eu faço uma outra pergunta de reflexão. O que faz, né? Uma refeição ser saudável? O que que é que vocês acham, quinto ano? O que que faz uma refeição ficar saudável, né? Para o nosso organismo. Bom, então, né? Em uma refeição saudável deve ser analisado quais são os tipos, né? O tipo de alimento, tá? Dieta variada, o equilíbrio entre os grupos de alimentos, não pode ser um grupo mais do que o outro, tem que haver um equilíbrio, tá? Quais são os grupos de alimentos? No caso, os energéticos, os construtores e os reguladores, tá? Dieta equilibrada e a adequação da quantidade, né? A idade e ao estilo de vida da pessoa. Tudo isso é importante a gente ver. Bom, página 45, letra B. Você concorda com a resposta da menina? Por quê? Qual foi a resposta da menina? Sei não, Guga. Temos de pensar no que comemos, né? Vocês concordam? Por quê? Bom, aqui a gente tem uma sugestão, né? Espero que os alunos, né? Ou vocês digam sim, né? Temos que pensar. Bom, temos que pensar no que comemos. Ela está ressaltando a importância da qualidade dos alimentos ingeridos e não a quantidade deles. Isso é importante a gente olhar para isso, tá? Porque se você... É como nós refletimos anteriormente, né? Se a gente consome mais energia do que gastamos, a gente vai ficar o quê? Gordinhos. Sei. Por que precisamos de ar para viver? Como o último rapazinho falou, né? Bom, porque ele participa do processo que fornece energia ao corpo, corpo. Ok? Entendido, então? Bom, então é isso. Então, vamos agora para a nossa terceira questãozinha. Bom, tem assim. No diagrama abaixo, encontre cinco palavras relacionadas ao sistema digestório e circule as de vermelho. E cinco palavras relacionadas ao sistema respiratório e circule de verde. Bom, aqui eu vou mostrar quais são as palavras e vocês aqui vão determinar quais são as cores delas aí, tá bom? Tá certo? Bom, então agora escreva duas frases, né? Mais abaixo, uma com as palavras relacionadas ao sistema digestório e a outra com o sistema respiratório. Bom, então aí nós temos as palavras, né? Ó, digestão, nós vamos pintar de quê? De vermelho, né? O digestório, tá? Aí nós temos, logo, saliva, também de vermelho, né? Descendo. Anos, também de vermelho, tá? Estômago, de vermelho, mastigação, de vermelho, ok? Pronto. Agora vamos para as palavras do respiratório, vamos lá. Nariz, descendo, descendo, inspiração, tá? Aí do lado, pulmões, né? Descendo pulmões, nariz, pulmões, aí depois inspiração, oxigênio e expiração. Pronto. Temos uma sugestão aí de frase, né? As duas frases. As palavras relacionadas ao sistema digestório, nós temos aí saliva, ânus, estômago, digestão, mastigação e as palavras do sistema, né? Respiratório, nariz, pulmões, inspiração, expiração e oxigênio, tá? Daí, então, você escolheu essas palavras e criaram uma frase, né? Bom, então, fechamos a segunda unidade, né? Agora vamos para a nossa terceira unidade, conhecer, fazer aqui essa abertura, né? Na página 47. Nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre transporte e eliminação de substâncias, né? Então, aí o primeiro ele pede para que a gente observe as situações em que as pessoas estão em cada fotografia, né? O que que nós temos que observar aqui? Nós temos que verificar, né? Muitas coisas antes de a gente começar a praticar uma atividade física, tá? Então, o que que essas pessoas aqui estão representadas? O que que vocês acham? Aqui que elas estão, o que que elas estão fazendo? O que que elas estão, né? Praticando? O que que elas querem que a gente veja? Bom, nós temos que observar, tá? É... Os bastimentos cardíacos, né? Do coração, a respiração, como é que está, se alteram, né? Com o movimento, o esforço físico, né? Se vocês já observaram, como é que fica a respiração de vocês quando estão correndo, quando estão pedalando, quando estão parados, como é que é essa respiração, né? Então, como é que nós vamos, como é que vai, como é que funciona esse sistema? Então, nós vamos conhecer mais um dos sistemas hoje, tá? Então, na primeira, tem assim, cria uma legenda para cada imagem que identifique as partes do corpo, diretamente relacionada às situações representadas. Bom, aqui, né? A gente observa que tem o quê? Pessoas praticando esporte, né? Correndo, andando, né? E temos, né? Alimentando e aguardando para utilizar o banheiro, não é isso? Então, essa realização de toda essa atividade depende do funcionamento, né? Harmônico dos diferentes sistemas que compõem o nosso corpo humano. não é isso? Então, eu quero que vocês, né? Façam, criem uma legenda para cada uma dessas imagens. A tarefa de vocês vai ser só essa da página 47, ok? Bom, então, era só mesmo para a gente fazer a introdução, para que vocês pudessem dar entendimento do que a gente vai começar a falar na nossa próxima aula, tá bom? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aulinha. O cheiro no coração de cada uma.